A realidade no Rio é também buscar caminhos para que ela seja resolvida ou minimizada no resto do Brasil. Como que está acontecendo no Ceará, no Espaço e no Pânico? A bancada do Democrata se reunirá agora, anteriormente à sessão, justamente para que a gente discuta, debata, escale os deputados que vão verbalizar a nossa posição no plenário. E majoritariamente a bancada do Democrata é favorável. Líder, com relação às PECs que vão ficar paralisadas, tem deputado que entende que a Previdência ainda pode ser discutida e só não promulgada. O que o senhor entende sobre isso? Olha, por ser a primeira vez que está ocorrendo isso depois da Constituição, naturalmente você tem várias opiniões distintas. Mas para mim está muito claro que enquanto durar a intervenção no Estado do Rio de Janeiro na área da segurança pública, não se vota emenda constitucional aqui na Câmara dos Deputados. Agora, líder, por exemplo, a relatora, ela já disse que vai votar a favor, mas ela acha que o governo deveria explicitar como vai funcionar, como vai funcionar depois da intervenção e a questão dos recursos. O senhor acha que é isso, cada um projeto na sequência da aprovação? Eu acho que a Câmara tem um papel importante na fiscalização da execução da intervenção. Naturalmente, você tem um plano estratégico aí na área militar, muitas dessas ações, elas têm segredo, elas têm um grau de sigilo absoluto, né? Mas a Câmara agora deve estar alerta e acompanhando a execução da intervenção no Rio de Janeiro. Acho que esse é o papel de fiscalização do Congresso Nacional. Então, cobrar ação, cobrar recursos, não? Também, porque cobrar ação e cobrar recursos faz parte do papel do Congresso. Porque se você vê que uma ação tem dado resultado, então vamos avaliar esse bom resultado. Ou outras ações que, porventura, não deram resultados, vamos cobrar a mudança de postura do interventor. Então, acho que a Câmara tem um papel importante de fiscalização e de busca também de solução. Aliado a isso, está também os recursos. Naturalmente, o governo federal destinará recursos adicionais ao estado do Rio de Janeiro para poder ser bem-sucedido nessa ação. E a Câmara vai estar aqui atento a essas ações. Líder, com um novo contexto, um decreto, o senhor acha que a questão da reforma da Previdência definitivamente fica para um outro período depois das eleições ou ainda dá tempo? Qual que é a sua visão? Olha, não é fácil imaginar que uma intervenção de segurança pública que está anunciada até 31 de dezembro de 2018 será, em algum momento, retardada para aprovação de uma PEC. A reforma da Previdência continua sendo importante para o Brasil. É necessário para reformar, do ponto de vista fiscal, o nosso estado. E é necessário para garantir a aposentadoria das futuras gerações. Agora, nesse momento, é difícil pensar em mudanças constitucionais porque a própria Constituição proíbe que o Congresso se deprute sobre elas. E, desde a questão do Ministério da Segurança Pública, o senhor acredita que é... A provável criação do Ministério da Segurança Pública, o senhor acredita que é mesmo necessário, não vai ser só mais um localho, só um... O democrata vai se manifestar no momento em que o projeto chegar aqui na Câmara. Sempre, em princípio, nós não achamos que criar novas estruturas públicas sejam necessárias para se resolver determinados problemas. A máquina brasileira precisa ser enxugada e não acrescida. Agora, a segurança pública é um tema bastante relevante e nós vamos avaliar qual vai ser o desenho desse Ministério anunciado pelo presidente para depois, sim, avaliar o comportamento do Democratas. Obrigada.